Fala galera aqui Ken, fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada hoje lançou a temporada 9, obviamente hoje lançou também os desafios da primeira semana Aí do passe dessa temporada 9 Então vou aqui dar algumas dicas que podem ajudar vocês a resolverem esses desafios Vamos lá, o primeiro desafio possui dois estágios No estágio 1 é para você usar o turbilhão ao redor das torres Neo Que é o novo local do mapa né, que no caso é na antiga torres tortas Para fazer esse estágio é muito simples, é só você ir lá em torres tortas né, antiga torres tortas no caso E você andar naquele negócio, no turbilhão no caso né, que tem ao redor da cidade É só você entrar nele que você completa já o primeiro estágio, super super simples E no segundo estágio é para você usar o turbilhão ao redor do mega shopping Que é a cidade onde ficava a antiga via do varejo Ou seja, é só você chegar nesse local e andar no turbilhão ao redor da cidade que você completa o segundo estágio também O segundo desafio é para você visitar todas as plataformas celestias no mapa No total tem sete espalhadas no mapa E um detalhe interessante é que elas estão localizadas exatamente onde estavam as antigas runas As áreas corrompidas lá na temporada 6 Uma dessas plataformas celestias fica lá no bioma de deserto do mapa Bem perto de via do varejo Outra plataforma fica bem na frente de campos fatais Bem do lado ali daquele garfo e faca que tem no local Outra plataforma fica bem no centro ali meio que do mapa né, do lado da cratera empoeirada Você pode encontrar também para completar esse desafio A quarta plataforma fica entre a praia da preguiça e o lago do saque Exatamente onde eu estou mostrando aí no vídeo Outra plataforma fica lá perto do parque agradável Bem do lado daquela mansão antiga agora onde tem o acampamento pirata Super fácil de achar A sexta plataforma fica lá no vulcão, tá ligado? Bem lá perto do vulcão, super fácil de achar também E a última plataforma, a sétima né Fica lá no bioma de neve do mapa bem perto do pico polar Visitando todos esses sete locais você completa esse desafio Outro desafio é para você causar dano ao oponente Em 10 segundos após usar a bomba sombria 200 de dano no total Ou seja, você usa a bomba sombria e quando acaba o efeito da bomba Você tem 10 segundos para estar causando 200 de dano nos inimigos Agora vindo aqui para os desafios exclusivos do pessoal que possui passe de batalha pago O primeiro deles é para você pegar um item lendário em diferentes partidas Em 5 partidas diferentes Ou seja, você joga 5 partidas Em cada uma delas você tem que pegar qualquer item lendário aí que tem no jogo Outro desafio é para você vasculhar baús na cidade da sorte Ou no lago do saque 7 baús no total você precisa pegar nesses dois locais aí E o penúltimo desafio da primeira semana É para você eliminar oponentes com arma com mira 3 oponentes no total Eu recomendo você usar sniper Que é muito mais simples de completar esse desafio E o último desafio da primeira semana Possui 3 estágios No estágio 1 é para você causar dano de cima a oponentes A 2 andares ou mais de distância 300 de dano no total 2 andares no caso 1 andar é o tamanho da parede Tá ligado? Quando você constrói uma parede Ou seja, 2 andares é um pouco acima só dos oponentes O segundo estágio para você causar 200 de dano a 4 andares acima dos oponentes Ou seja, uma distância muito maior E o terceiro estágio para você causar 100 de dano a 6 andares ou mais de distância dos oponentes Ou seja, muito em cima do seu oponente aí Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Se você gostou e esse vídeo te ajudou Deixa o like porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E se você quiser também me apoiar na loja Colocando meu nick BKS Vagabes Lá no Apoia um Criador Eu vou ficar muito feliz mesmo com a sua ajuda E mande esse vídeo para os seus amigos Para eles se querem sabendo das dicas De como resolver os desafios da primeira semana Assim todo mundo já upa o passo de batalha o mais rápido possível Não é mesmo? Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui E aí